Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar de um caso que aconteceu numa universidade lá em Bauru, em que três alunas da universidade fizeram alguma brincadeira com um outro aluno de 40 anos, não sei se é um aluno ou uma aluna um pouco mais velho que estava estudando com eles lá, né? E falaram que... falaram besteira, nada muito ofensivo, assim, falaram que tinha que estar aposentado já e coisa e tal. Enfim, vamos entender esse assunto aqui. Velhofobia é um problema? Eu sou impactado diretamente, porque eu sou velho. Essa notícia foi sugerida por Não PP Pessoal, Eu Não Sou Gagagago e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Na verdade, essa velhofobia, entre aspas, aqui das meninas, me afeta duplamente. Primeiro, porque eu sou velho, e segundo, porque eu entrei para a faculdade velho. Eu fiz engenharia quando eu era jovem, na UFRJ, me formei e coisa e tal, trabalhei uma época. E em determinado momento da minha vida, com uns 40 e poucos anos também, igual esse aluno ou aluna que elas estavam fazendo chacota lá, eu entrei para a faculdade de direito. Eu fiz a faculdade de direito já mais velho, né? E o que eu posso dizer para vocês é que, pelo menos na faculdade de direito, tem muita gente mais velha lá, tá? Não é a exclusividade de jovem, não. Na engenharia lá na UFRJ, o pessoal era mais jovem realmente. Eu não me lembro de nenhum aluno, assim, de mais idade na turma que eu fiz lá, né? Mas engenharia realmente demanda muito mais tempo de estudo e coisa e tal. O direito é decoreba pura, é muito fácil a faculdade de direito. Então, no final das contas, eu fui afetado duas vezes. Fui afetado porque eu sou velho e fui afetado porque eu fui estudante universitário velho também. Mas olha só, é aquilo que eu falo para vocês. É importante usar a ética libertária como o nosso guia nessa situação. Elas agrediram alguém? Iniciaram violência contra alguém? Não. Então não tem nada demais do que elas falaram. E olha só, ainda vou dizer mais coisa, tá? Não foi tão ofensivo o que elas falaram assim. Ah, que o cara tinha que ser aposentado com 40 anos e coisa e tal. É, se você não for funcionário público, aposentar aos 40 anos é um pouquinho de forçação de barra. Mas enfim, não é uma coisa que seja absurdamente ofensiva e coisa e tal. Não vi nada extremamente ofensivo, né? E as garotas, pô, criança, pô, aquele negócio. Quem nunca falou uma merda quando era criança, né? Eu acho um erro esse negócio. Estão criticando demais as meninas. Eu nem vou mostrar a imagem delas aqui porque eu não quero expor as meninas, tá? Não vi nada de errado, não vi nada de grave no que elas fizeram. Aí o pessoal tá querendo fazer um cancelamento enorme com elas. Estão pedindo que elas sejam expulsas da faculdade e coisa e tal, por velhofobia e coisa e tal. Gente, para com isso. Não pode se responder a tudo desse tipo, não. Eu já falei pro pessoal que esse negócio de cancelamento que a esquerda adora fazer, isso é errado. Isso não se pode fazer esse tipo de coisa, né? Você pode discordar do que elas falaram? Perfeitamente. É possível discordar disso. Eu discordo. Acho que aposentar aos 40 anos, quem dera, né? Não dá pra aposentar aos 40 anos. E também acho que não tem nada de errado pessoas de mais idade fazerem faculdade, né? Aliás, pode ser até mais positivo fazer faculdade com mais idade. Você tem muito mais estrutura psicológica pra fazer uma faculdade do que quando você é mais jovem, né? Na verdade, talvez o erro seja botar jovem na faculdade. Mas enfim, não tem problema isso, né? O grande ponto aqui é que a ética libertária resolve isso muito fácil, cara. Você falar, você pode falar qualquer coisa, não tem problema. Não partindo para a agressão, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, não tem nada errado nisso daí. Às vezes vem o pessoal que... Libertário é difícil ter isso, mas o pessoal mais à direita que assiste o canal, às vezes vem com uma ideia que tipo assim... Ah, mas a esquerda tenta cancelar a gente, então a gente tem que cancelar eles também. Temos que brigar, temos que bater na mesma moeda e coisa e tal. E eu discordo veementemente. Eu, como libertário, discordo veementemente. O que vale para conservadores? Eu não sei dizer. Não é minha especialidade, não me interessa. Mas, para nós libertários, o nosso foco é justamente a criação de uma sociedade de união. Uma sociedade que todos sejam livres pra se expressar da maneira que achem melhor. Sem precisar de cancelamento, sem precisar de nada, né? Então, o objetivo disso não pode ser bater na esquerda ou bater na direita. Ah, mas a esquerda bateu em você. Tem esquerdista que chama libertário de fascista. Não sei de onde que o pessoal tira essa ideia, mas que chamam, chamam. E aí, você vai responder na mesma coisa? Não, não vou. Eu acho que tem regimes comunistas no passado que realmente faziam isso. A esquerda comunista marxista é culpada muito mais do fascismo do que qualquer outra coisa. Mas a esquerda identitária, por exemplo, não tem isso. Eu nunca vi alguém identitário querendo controle social e coisas do gênero. Então, é besteira esse negócio, né? É importante você dar a exata dimensão da coisa e responder apenas dentro da ética libertária. Se você foi... se te expuseram a uma ideia que você não gostou, ou você ignora aquela coisa, ou você argumenta contra aquela ideia e pronto, e fica por isso. O que você não pode fazer é, a partir de uma ideia, a partir de uma opinião, a partir de uma fala, por pior que seja essa fala, você partir pra violência como resposta. Porque aí, você tá jogando o jogo deles, o jogo dos autoritários. O Estado tem que ser coercitivo e tem que obrigar a minha visão do mundo, todo mundo tem que conformar com a minha visão do mundo e coisa e tal. Quem falar uma besteira que eu não concordo tem que ser preso, tem que ser expulso da faculdade, coisa e tal. Esse não é o caminho, né? De novo, os meninos não falaram nada demais e são crianças, estão brincando ali, não tem lógica isso. É uma besteira completa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.